Eu era bem, mas eu nada demais Chorava enquanto o meu coração escondido e acendia os teus erros Você era você, tão especial Mulher igual sorriso de criança, escrevendo o presente de Adão E que era amor quando eu te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações o sol se fez Um que vale mais que dois Um que era amor quando eu te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações o sol se fez Um que vale mais que dois Um que vale mais que dois Bom gente, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do gostei E comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga a Ana aqui de novo E não esqueçam de compartilhar o canal com os amigos de vocês Pra gente crescer cada vez mais Um beijo e até a próxima